Gente, seguinte, uma pessoa morre e outra fica ferida em um grave acidente na PR-566, região oeste do estado. Ô Fidel Varenga, como é que acontece esse acidente? Riva, esse acidente foi em Itapejara do Oeste. O motorista do carro, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ele teria perdido o controle do veículo porque provavelmente estaria em alta velocidade. Ele acabou capotando várias vezes. Infelizmente, o motorista do carro, ele morreu no local e a esposa dele, que era passageira, ficou em estado grave. Ela foi encaminhada de ambulância até um hospital de Pato Branco e continua internada. Agora a polícia está tentando entender como realmente aconteceu esse acidente, se algo fez com que ele perdesse o controle ou realmente o veículo ali acabou se desestabilizando com alta velocidade, Riva.